Olá, crianças! Eu sou a professora Jaísa Ribeiro. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um encontro muito especial, encerrando essa semana tão linda e tão colorida. Isso mesmo, durante todos esses dias aprendemos muita coisa. Conhecemos Vinícius de Moraes, um pouco da sua história. Conhecemos o seu livro A Arca de Noé, escutamos e assistimos algumas músicas, alguns vídeos, conhecemos alguns poemas de sua autoria. Conhecemos inclusive o seu amigo Toquinho, quem lembra dele aí? Pois é! E durante esta semana fizemos alguns animais. A nossa abelhinha, a borboleta que está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha, a dona foca que gosta de bater palminhas e o grande pato pateta que fizemos ontem. Quem lembra? Pois é! E hoje nós estamos aqui para concluir essa semana. E para isso eu queria mostrar a vocês a linda capa deste CD. Presta bem atenção. Você pode até não lembrar, porque ela é bastante antiga, mas talvez algum adulto aí na sua casa se lembre dele. Esse CD foi gravado em 1980 pela Ariola. Presta bem atenção à ilustração da capa. Agora me responda. Onde é que está a foca? Muito bem, crianças! Como vocês são espertas! Palmas para vocês! Agora eu quero continuar descobrindo. Vamos ver a próxima imagem. E a próxima imagem é... A capa do nosso livro! Olha que livro lindo! Eu estou gostando muito de descobrir onde estão as coisas. Vamos brincar mais? Observe bem a ilustração de Nelson Cruz. O livro Arca de Noé. De autoria de quem? Vinícius de Moraes. Onde está aquele pato treloso? Quem consegue achar? Um, dois, três! Meu Deus! Você conseguiu ver alguns dos bichinhos que estudamos nessa semana? Será que está faltando algum? Hum, volta para mim. Não sei não, hein? Mas eu estou querendo fazer uma lista. Será que a gente consegue fazer uma lista? Mas para eu fazer uma lista, eu preciso de um título. Quem pode soprar aí para mim um título para essa lista? Deixa eu botar minha mãozinha aqui no ouvido. Está baixinho, está baixinho. Mais alto, mais alto! Vai, vai, vai! Eita! Vamos ao quadro fazer nossa lista? Hum, o título ficou Animais de Vinícius... De Moraes. De Moraes. Quem é que lembra qual foi o primeiro animal que trabalhamos esta semana? Quem consegue lembrar? Vou pegar ela aqui. Zum, 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 zum. Quem é ela? As abelhas! Vamos lá. O nome do poema é As Abelhas. Nós só fizemos uma, mas conhecemos o poema. O segundo foi... Quem lembra de quem? Borbolete, brancas, amarelas, azuis e pretas. Quem lembra? As borboletas. Vamos escrever? Borboletas. As borboletas. Quem consegue lembrar a nossa terceira aula? Foi o pato. Na quarta aula, nós aprendemos sobre... Quem lembra? A foca. Muito bem! E assim nós conseguimos concluir a nossa lista. As abelhas, as borboletas, o pato e a foca que foi ontem, junto com o pitumbinha. Quem gostou da aula de ontem? Eu amei! E eu tenho certeza que você amou também. Mas falando em todos esses animais, eu me lembrei que o livro é recheado de muitos outros poemas. Tem a cobra cascavel, tem o caranguejo, tem o jacaré, tem muitos outros animaizinhos. Sim, sim, sim! Muito especiais. E falando em animais, falando em música, falando em coisas que a gente gosta de ver, de dançar, de ler, de conhecer. Eu convido vocês a conhecer agora uma canção que eu amo, mas tem que se mexer. Afasta o sofá e vamos dançar! A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E abre um botão assim Remexe o rabo e nada no lago Depois dá a mão pra mim A dança da cascavel Quero ver quem sabe dançar A dança da cascavel Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola do lápestinho O pescoço assim E sobe meu galho Balançar o chucalho Depois dá a mão pra mim Rebola pra lá, rebola pra cá E abre o botão assim Eu amo dançar E esse grupo vocês já conhecem É uma canção de palavra cantada Sim senhor, sim senhora Mas está chegando o momento que eu mais amo Em todas as nossas aulas Quem consegue lembrar qual é o desafio do dia? Isso mesmo, crianças! Já que conseguimos construir vários animais, precisamos lembrar de quê? Da nossa arca! E para fazer essa arca, eu convido você a sentar comigo, procurar um local aí, quietinho na sua casa. Separe junto com você a tinta. Eu vou usar tinta preta, pincel. Caso a sua caixa tenha muitos desenhos, é legal você usar também fitas adesivas. Caso não tenha, como a minha aqui, olha, bem simples, não vou precisar fazer decoração com fita, tá bom? Então a gente só precisa fazer o quê? Ter uma porta, ter janelas, para a gente colocar os nossos animais aqui dentro e guardar com muito carinho. Dessa linda semana! Vamos fazer a nossa porta? Abre-se a porta da arca. Deixa eu colocar. Eita, já guardei a minha abelhinha. Vou fazer agora a nossa porta. Olha só, tinta preta. Lembrando, são muitos animais. E por aqui vão passar elefantes, girafas. Então eu preciso de uma porta grande, bem larga. E a gente vai fazendo a porta com muito carinho, com muita atenção. Com muita atenção. Você vai pintando do seu jeitinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês como está ficando a nossa porta. Uau! Já estou gostando. Minha porta está bem larguinha. Sim. Mas além da porta, nós precisamos fazer o quê? Janelas. Vamos fazer a janela? Basta fazer uns quadradinhos pequenininhos aqui do lado. Eu vou fazer só dois, tá? Vocês podem enfeitar toda a caixa. Colocar no sol para secar. Caso não tenha sol, deixa na sala aí da sua casa. Que ela vai secando com o vento mesmo. Olha só! Abre-se a porta da arca. Eita! E aqui dentro vão todos os nossos animais. Que brincamos e fizemos durante toda essa semana. Um cheiro para abelha, um cheiro para borboleta, um cheiro para foca. Quem puder fazer mais um de cada. Porque lembra que na arca de Noé entraram dois animais de cada? Pois é! Capricha aí! Deixa sua arca bem linda. Que nós estamos, infelizmente, concluindo essa semana tão divertida. Eu amei brincar com vocês. Conhecer um pouquinho mais. Da história de Vinícius de Moraes. Junto com vocês, ouvir, dançar e aprender. Tantos poemas sobre tantos animais. Um cheiro grandão no coração de cada um. E até a próxima aula. Tchau, criança!